Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Uma revista semanal de circulação nacional faz uma matéria que praticamente complementa a denúncia apresentada pela Folha de São Paulo da montagem de um esquema criminoso de produção de notícias falsas no processo eleitoral em benefício do candidato do PSL financiado por dinheiro ilegal não declarado e proibido de empresas e de empresários. A matéria da revista mostra que o esquema envolve desde a utilização de chips vindos do exterior até o fornecimento de listas de nomes e endereços de forma a mascarar a sua origem e dificultar a identificação do esquema. Ou seja, uma ilegalidade premeditada. Um crime premeditado. Sim! O programa de braços abertos foi implantado em 2014 na cidade de São Paulo, quando Fernando Haddad foi prefeito. A iniciativa se mostrou eficiente para ressocializar dependentes químicos e acolher pessoas da região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. Os atendidos recebiam moradia, alimentação, seguro de vida, capacitação técnica e trabalho. É um programa baseado na ideia de restaurar a dignidade de quem vive uma situação de extrema exclusão. Então, o programa não exige abstinência. O programa proporciona renda, trabalho, moradia e alimentação, que são coisas básicas para a sobrevivência de qualquer pessoa. E quando se trata de pessoas que estão vivendo a extrema exclusão, são questões fundamentais de sobrevivência. A brasileira Janaína e o companheiro tanzaniano Binda moram neste apartamento simples no bairro Campos Elíseos, região central da capital paulista. A vida da família é difícil. Boa parte da comida chega por meio de doação. Mas pelo menos um item deixou o orçamento da casa, a cocaína. Advogados, juízes e trabalhadores do judiciário participaram da manifestação organizada pela Ajetra, a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Para eles, a eleição de domingo será decisiva para o futuro da justiça do trabalho e dos direitos sociais. O reflexo jurídico da eleição do Bolsonaro é a destruição dos direitos sociais. E imediatamente ele pretende se conseguir fechar a justiça do trabalho, acabar com os direitos trabalhistas. Vai perseguir, caçar, como já ele mesmo anunciou, os opositores deles. Então os juízes vão ser os primeiros a ser caçados, depois dos funcionários. E já se iniciou esse processo de retaliação contra a democracia. O discurso de ódio nos assusta muito. A tentativa de amordaçamento dos juízes, que nós já estamos vivendo, inclusive com o provimento do CNJ, nesse sentido, também nos assusta muito. E veja, a eleição ainda nem aconteceu. Então esse ato é importante, não só para marcar alguma posição em relação às escolhas que serão feitas no próximo domingo, mas sobretudo para que a gente entenda a gravidade do momento histórico, inclusive para a justiça do trabalho, e se posicione politicamente, como seres políticos que somos, para poder agir, para que nós não percamos tudo aquilo que conseguimos alcançar nos últimos 30 anos, desde o fim da sangrenta ditadura civil-militar que tivemos no país. Ele já declarou abertamente que defende o fim da justiça do trabalho, a extinção da justiça do trabalho. Isso deixa, obviamente, todos os trabalhadores e trabalhadoras da justiça do trabalho muito apreensivos, muito preocupados com a sua situação, mas também com a situação dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que não vão ter um espaço para buscar discutir os seus direitos, para poder fazer uma reparação. E isso acontece muito, principalmente depois da terceirização irrestrita. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música